Fala galera, sejam todos muito bem-vindos, eu sou o Rafael Russano e hoje vamos fazer mais um react de outro artista brasileiro. Perguntei nos stories do meu Instagram, até mesmo caso você não me siga no Instagram ou qualquer outra rede social, é muito fácil de me encontrar porque é só pesquisar por Rafael Russano e você me encontra em qualquer lugar da internet. Mas nos stories do Instagram eu perguntei para outros artistas brasileiros que estejam fazendo speed art e muito obrigado pela Júlia por ter indicado o nosso querido Matheus, então vamos estar interagindo, reagindo e comentando também sobre a construção dessa arte que a gente já viu na capa, é um desenho muito da hora, uma manipulação na verdade muito da hora, seguindo o desenho aqui do laboratório do Dexter. Um vídeo que foi publicado em 2015, já tem um bom tempo e infelizmente ele não está em Full HD, ele tem somente aqui em 720 pixels. Porém a gente vai conseguir acompanhar aqui também com tranquilidade do mesmo jeito. Ele vai estar construindo essa cena aqui do laboratório de Dexter, caso você não tenha assistido esse desenho, era do Cartoon Network, hoje em dia seria completamente cancelado na internet com certeza, por causa da sua história. O Dexter era uma criança incrivelmente inteligente que construía máquinas futurísticas com o objetivo de destruir a Didi, a sua irmã, ou então o mundo, eu não me lembro. Mas a Didi, pelo contrário, que era uma pessoa muito burra, ela sempre conseguia destruir os planos e as máquinas do Dexter. Eu não me lembro realmente se era assim que aconteciam os episódios, porque tem muitos anos que eu não assisto isso, mas com certeza é uma pérola da televisão e do Cartoon Network. Esse e vários outros desenhos também que são muito bons. Hoje em dia seria com certeza cancelado, porque tinha muita briga entre irmão e uma criança construindo máquinas para destruir o mundo. Isso daí é uma coisa hoje inaceitável, mas para quem viveu nessa época e curtiu muito esses desenhos, sabe muito bem que não é um jogo, um desenho e nada além da própria pessoa que vai destruir ela. Para eu me tornar alguma pessoa má, não vai ser um jogo nem nada disso, basta eu querer ser mal. Então não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas enfim, hoje em dia é a decisão da galera, o público manda. E aqui vamos focar agora na parte criativa, na parte do Photoshop. Ele já resolveu bastante problema do Dexter. Já colocou a sua pele, nariz, boca, os olhos agora e o óculos. E tudo isso utilizando fotografias reais, de pessoas reais. Então ele sempre pega essa parte aí de forma selecionada, de forma localizada. Depois vai mesclando seus volumes, mesclando também um pouco das suas cores. E assim ele consegue sempre um resultado mais parecido com essa tonalidade geral da sua pele. O óculos eu achei muito da hora também, porque ele pegou um óculos com fundo preto. E depois tirou um pouco dessa opacidade e colocou também principalmente uma corzinha azul. Levando exatamente ao desenho que o Dexter tinha, exatamente esse óculos azul. Mas também é uma coisa mais científica e é uma coisa mais realista. O óculos azul fica parecendo realmente vidro. O cabelo também é outra coisa que foi muito bem resolvida. Pegando uma fotografia sempre real, sempre de uma pessoa real mesmo. E mesclando aí as suas cores e também os seus volumes. E pra tudo isso galera, pô, eu nunca fiz uma arte dessa. Eu acredito que eu nunca vou conseguir fazer uma com tanta facilidade. Eu não sei se ele já tinha construído antes. Eu mesmo particularmente faço os meus speed arts. Eu construo primeiro a arte e depois eu gravo tudo de novo, né? Porque aí eu já tenho já um pensamento de como deve ser feito, como já deve resolver os problemas. Então eu não sei se ele fez isso porque ele tá resolvendo tudo isso com tanta facilidade. Mas você precisa ter uma observação de desenho inicialmente aqui, né? Você precisa ter uma noção de desenho absurda pra entender essa área aí de volume, das cores, de texturas, de perspectiva, de plano, de várias outras coisas. A fotografia ajuda muito também pra gente tá construindo uma cena dessa. Mas com certeza a prática. Então por isso que eu acredito que talvez ele já faça desenhos já na sua vida. Que ele já faça pinturas, alguma coisa assim. Porque ele tem uma observação muito boa sobre essa área. A luva também, né? Uma referência muito boa. Porque eu particularmente que tem muitos anos que eu não assisti esse desenho. Já havia esquecido que o Dexter utilizava uma luva. E até mesmo que eu lembrasse, né? Pô, da hora ele usa uma luva. Mas qual que era a cor dessa luva? Então é muito interessante que a gente esteja usando sempre referências, né? Esteja buscando imagens reais desse disco que a gente quer construir. Seja lá o que for, um cenário. Então aqui no caso uma referência de um desenho mesmo, né? Porque assim, a chance das pessoas identificarem o que você queria passar, né? Pô, eu queria construir uma cena do Dexter. Fica muito, muito mais fácil. Então, eu já nem lembrava que o Dexter utilizava uma luva. Muito menos que essa luva era roxa. Então, utilizando as referências, fica muito mais realista. E com certeza vai ficando muito ainda mais da hora. Cara, o Dexter tá muito engraçado. O Dexter tá tipo um baixinho, exatamente o que ele era. Era uma pessoa muito baixinha no desenho. Didi era sempre muito despichado, muito grande. Conseguia bater e correr muito mais rápido que ele. Então, cara, tá muito da hora. O cenário agora, né? Que ele tá construindo. A gente consegue observar que ele pegou tipo um... Essas máquinas de leite, não sei, alguma coisa assim, industriais, né? E foi mesclando ela, né? Dividindo ela, criando outros patamares ali na parte de cima daquele reloginho. Transformando, ou seja, em uma outra máquina. E isso daí é muito da hora, né? Você vai pegando várias máquinas, mesclando tudo isso. E criando uma única, né? Que só você sabe pra que ela funciona. Só você sabe como recriá-la novamente. E isso daí é muito da hora na manipulação de imagens. E como ele tá utilizando também aqui um chão que é super reflexível, né? Acabei esquecendo a palavra agora certa. O Roughness. Agora que eu tô mexendo bastante com o meu 3D, né? Eu tô ligado agora com as palavras certas. Então, retirando o Roughness seria bastante... Seria praticamente isso. Onde você consegue observar o reflexo das coisas. E ele acabou adicionando o reflexo ali também do seu... Dessa sua máquina, né? Sei lá o que for. E além também da sua sombra. O que ajudou muito a fazer toda essa clipagem. Mexendo mais um pouquinho agora na iluminação também. Dando esse aspecto realmente de um desenho, né? Tem várias luzes que ele fez ali no óculos. Uns desenhos, uns detalhes muito pequenos. Umas linhas muito pequenas. Que ajudam muito pra dar esse tom de desenho. E também misturado junto com o realismo. Muito bem pensado. Muito bem aplicado. A Didi, cara. Olha só o formato do rosto dela. Com certeza dificulta bastante, né? Pra você conseguir criar um rosto humano. A partir de algo assim, espichado, né? Mas é muito doido, né? De ver que é possível também fazer isso. Desde que a gente utilize objetos humanos, né? Primeiro e vá mesclando todo esse seu volume. A ponto de realmente parecer uma coisa única, né? Pois daqui tá condizendo com o que eu conheço da natureza. Quando eu tenho uma blusa aqui nessa parte. Então aqui o pescoço vai ter um pouquinho mais de sombra também. A clipagem de tudo, né? Não somente a sombra, mas principalmente as luzes. Quando se tem luz, a gente tem sombra. Então trabalhar com essas duas informações aqui nessa imagem. Com certeza foi o ponto crucial pra ele conseguir o resultado final. A Lidia era uma bailarina. Realmente até mesmo lembrando agora de algumas informações desse desenho. Assistindo esse speed art. Então, porra, tá me divertindo demais, cara. Sempre mesclando aí com as sombras. Essa calça dela, né? Poderia ser 100% pintada também. Criar uma layer única. E sair pintando ela com uma cor chapada. E depois você adiciona luz de um lado, sombra do outro. E vai ficar uma coisa completamente realista. O pé dela, ele preferiu colocar uma pele. E veja que ele nem utilizou a pele, né? Ele colocou ela somente pra ter ali. Parece que o formato, talvez. Não sei. Mas então, novamente, o outro sapato da Didi. Fechando já o seu personagem. A parte branca também. Cara, você tem... Com certeza o Matheus conhece muito sobre desenho. Com certeza ele já tem uma noção bem grande sobre isso daí. Porque ou então ele fez essa arte aqui várias vezes. Até conseguir chegar no resultado que ele gostava. Pra depois então gravar esse speed art. Porque são duas coisas. Uma que ele tá resolvendo com muita facilidade. E outra também com muita clareza. Olha só o resultado. Irado demais, Matheus. Parabéns, cara. E é isso, galera. Então chegamos ao ato no final do nosso vídeo. Vou deixar aqui a arte final aberta pra gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado de mais desse react. Se você gostou, não se esqueça de deixar a sua participação aqui embaixo também. Deixando o like nesse vídeo. Comentando, principalmente. Comente, galera. Vou até mesmo fazer um vídeo depois aqui no YouTube. Pedindo pra que vocês estejam mais participando. Nos comentários. Que é a única forma agora que me falta. Pro YouTube começar a divulgar todos os meus vídeos. Beleza? Então eu agradeço muito pelo seu comentário aqui embaixo. Mas é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado de novo. Muito obrigado pela sua participação. E a gente se encontra em um próximo vídeo.